O mundo mundial de duplas, e olha só, Batchewakers, os desbravadores, os desmatadores, né? Uma dupla absolutamente querida, o Boutinho Lúcio. Olha só, saiu na frente o Lúcio, conhecido como Valtiro, olha só a cara dele, mas são alegres personagens. Eles vão enfrentar Renu Higgins e Adam Kuhn. Aí está o Boutinho, e a torcida toda muito alegre, porque os Batchewakers são realmente muito queridos. Formam uma dupla sensacional, e olha como é que eles comandam a torcida, comandam a galera. Olha aí, olha o garoto, acompanhando o gesto. Olha a cara dele, hein? É o vítimo colocado pelo look e pelo outro. Olha aí a garota, a garotada gosta de Babilão, satisfação, né? Agora, a vez é bem, tem que tomar cuidado, porque os desbravadores já vêm com tudo, né, Valadares? Deve saber de tudo, não tá ligado agora, o Renu Higgins e tudo. Porque realmente, com a força da galera... Muito bem, vamos aceitar, acompanhar, vamos aceitar, acompanhar... Essa primeira luta de tuplas, o problema de hoje está valendo, está valendo... Pelo Campeonato Mundial da World Wrestling Federation. É, veja bem, é o look. Look pegou firme, pegou firme, estima do Rio Grande. Ele foi de aviãozinho, bateu forte, bateu forte. E está aí gritando, está aí gritando. Comemorando, comemorando já. Vai fazer o tag, fez o tag team, entra, portanto, o Batch. Olha só, oi, 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 oi. Aí, deu e baixo. Opa, pisou no calo dele ali. Ó, 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 ó. Ó na hora, ó, se dá um pisão, vem esse do meu pé, né? Pega naquele olhinho do calo, é duro, hein? Olha só, saiu na polita aí, agora ficou... Ficou no chão, porque foi muito mais esperto, mas... Olha só, dominando tranquilamente, dominam os desmatadores! Os desbravadores, hein? Os desmatadores, os desbravadores. Realmente, eles têm muita técnica, viu? Olha como ele bate na base do braço, na base do braço. E o juízo de guerra. Olha só, olha o topo que ele dá. Superfetia na manchete, a grande jogada. Pingão da cesta milionária, a grande jogada desta Páscoa. Só agora você viu, a pouco houve o tag, a dupla Riggins e Kroon. Aí o Kroon, mas ele tem que contrair a experiência do look e também do Bron. Olha a batida. É uma copoverada dupla. Olha o que eles fazem. Epa, aí é o quebra-espinha duplo. Veja bem. Olha o Bron. Olha o Bron. Olha o Bron. Não deixou o outro entrar. Acabou a luta. E era um batido dele. Houve, sem dúvida, uma superioridade incrível dos Prats Wakers. Sem dúvida. Prats Wakers fazendo a festa. Fazem a festa. Fazem a festa. Os desmatadores, os desplanadores. Essa dúvida querida. O Kurt Luke. Olha só. Olha só. Tô me despovando, ó, galera. Olha só. E aí E aí